Bem pessoal, continuando aqui com o conteúdo com o RZKTK, né, fizemos testes na Implastec versus SnowDog, SnowDog versus Implastec, tá? A veredito, Implastec na CPU, ela restria mais que a SnowDog, ok? GPU, tanto o RZ quanto o Ogron da Informática, recomendação minha, o RZ é o usuário, tá escrito SnowDog, beleza pessoal? Tá aí, teste com Nizura, só que agora é um teste diferente, o RZ tá com duas placas mãe aqui, ó lá, dá uma olhada aqui, ó, do Ryzen, ó lá, Socket AM4, que tão não dando vídeo, e nós vamos tentar ver se o Ogron consegue aqui com a ajuda do santo, salvar a plaquinha do RZ, será que a gente vai conseguir? Então, vocês não vão ver a gente, então vamos tentar fazer um procedimento aqui, pra ver se a gente consegue fazer da vida essa placa de novo, beleza pessoal? Eu vou baixar agora, o RZ vai entrar em cena aqui, nós vamos começar a mexer aqui, beleza? Segue o vídeo aí pessoal, vamos lá então, ó, a placa é essa aqui, ó, é uma, o RZ pode vir aqui, ó, é uma placa da Mancer, pessoal, tá vendo aqui, ó, né? Socket AM4, você tá com o que RZ aqui, M1? RZ 3, 3200G, ó, RZ 3, vídeo que não é, vídeo integrado, vídeo integrado, certo? Que é a melhor recomendação, pessoal. O RZ falou que não tá dando vídeo, pessoal, o que que eu falei pra RZ? RZ, tenta colocar, ele colocou um pulinho pra contato e não foi, né? O que que eu vou tentar, RZ? Vamos tentar o santo, que o santo geral... Eu vou tentar, beleza? Sim, sim. Ó, como é que vocês fazem, pessoal? DDR4, hein? Lembra, a memória RAM, eu já testei, ela funciona. A memória funciona, só que não tá dando vídeo aqui. Eu vou faço isso aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Ó, tá vendo? E deixa, ó, chegou lá embaixo, também tá pegando, ó, ó, do jeito que tá aqui, você vai no menorzinho aqui, ó, e coloca, primeiro slot, você coloca geralmente RZ? Tanto faz, né? Ó, e vai ela molhadinha, ó, certo? Ó lá, já encaixou. Deixa eu só testar aqui, ó, certo? Agora, o que que o RZ vai fazer? O RZ vai ligar, vou deixar pro RZ, pode ligar a máquina. Precisa dar uma fonte. Precisa dar fonte? Opa, fonte. Fonte, o que que tem aqui? Tá aqui, ó, tem uma fontezinha básica. Não, pode ser básica. Ó, eu vou colocar o modo VGA, só que tá ligado aqui, RZ? Ó, é que a gente pega tudo, pegou tudo e improvisou o grão aqui, ó, já vou ligar aqui, ó, certo, RZ? Ó, e já estamos com o meu monitor original e agora sim nós vamos ligar aqui. Isso aí deve ser. Será que vai dar vídeo? Gente, eu não sei se vai dar vídeo, eu tô tentando ajudar o RZ, né, nessa questão aqui, tá? Vou ligar aqui. Ligamos o sistema aqui pra poder ligar a... Deixa eu pegar o colher aqui também. A força. Ó, o colher tá aqui, hein? Tá aqui, ó. Você vai colocar em cima, é isso? Só deixa em cima, só. Só em cima? E agora vamos ver se a gente consegue fazer essa mância e voltar à vida, né? O RZ não colocou, ele falou, o grão, eu quero que você faça pra mim essa margem aqui, vamos ver. Gente, às vezes volta, tá? Conseguiu? Vamos ver se a gente consegue. Só deixa em cima. Só deixa em cima, né? Placa ligou, você falou que ela não tava ligando, né, pessoal? Vocês tão vendo aqui, é que nem a... Aquela ASUS que eu recuprei, lá tem que ser essa luzinha aqui. Posso dar o contato? Não dá, tenta dar o contato, vamos ver. Ó, não tá dando vídeo, pessoal. O que que eu vou fazer aqui? Ah, tá aqui, pera aí. Resetável, né? Eu vou tirar a bateria, só que eu vou fazer uma coisa, RZ. Sim. Eu mudei de lá, tá aqui, desculpa, tá aqui. Gente, vamos testar aqui a bateria do RZ? Ó, põe o multímetro nessa escala aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu não sou muito bom disso aqui, mas aqui, ó, nessa escala aqui, tá vendo aqui, RZ? E nós vamos testar a sua bateria, vamos ver se a sua bateria tá com carga, tem que dar 3 volts, né? Ó, bateria do RZ, pessoal, como sempre, ó, perfeito, testei só pra testar. Só pra desencargo. Só pra desencargo. Vamos resetar a BIOS, que eu já salvei o meu Xeon assim, viu? O Xeon salvou assim. O Xeon salvei assim, eu tirei e coloquei. Cara, eu não acredito que se a placa mais, ela vai parar, cara, não pode. Não é impossível, gente. Não pode, tá novinha. Que boa a placa, RZ. Olha, cara, vamos lá, certo? É simples, mas... Vamos testar agora, ó, já deu tempo de... Acho que tem que colocar por aqui, ó. Ó, vamos ligar aqui. Dá o contato. Aqui, peraí, eu não liguei ainda. Ó, ligou, agora vamos ver. Ligamos o sistema de novo, gente, eu recetei a BIOS, eu tô tendendo a fazer o que eu posso fazer pra tentar ajudar o RZ, né? Você tem outro processador? Tenho, tenho o Ryzen 5 aí. Cara, experimenta colocar, vamos trocar o processador. Bora. Bora? Bora. Vamos tentar. Gente, eu não vou desistir da placa do RZ. Vamos tentar tudo, tá? Pessoal, é o seguinte, a iluminação nossa está muito escasso, o RZ está fazendo o que pode, até a iluminação ele colocou pra gente gravar. Nós vamos agora tentar trocar, que processador que tem aqui mesmo? É o Ryzen? É o Ryzen 3, 3200G. Nós vamos tirar, porque não está tendo vídeo, pessoal. Nós vamos tentar agora tirar o processador, ó, o Ogron vai tirar, e o RZ vai colocando. Nós vamos ver se a gente consegue, ó. RZ está na mão, segura aí, porque é um perigo o Ryzen cair, né? Ó, vamos colocar o cooler em cima. Gente, é a primeira das experiências que o Ogron tem com o Ryzen, e é o RZ que está proporcionando. RZ, muito obrigado, viu? Já coloquei, está encaixadinho aqui, ó. Já era. Vamos colocar o VGA. Vamos colocar o VGA aqui, e a alimentação aqui. A alimentação, aqui, ó. Certo? Ó, e vamos ligar a fonte. Será, pessoal, que com outro processador, às vezes, né? RZ, dá, ó, vamos tentar. Ligou. Será que vai funcionar? Vamos ver. Eu acho que não vai ligar, mas eu vou te falar, ainda tem uma coisa que a gente pode fazer, eu só não sei, eu não consigo fazer, regravar a BIOS. Talvez eu deixe a placa maior, então. Pode tentar, não sei, enfim. O Ogron, deixa eu ver, vamos ver aqui. O que eu acho engraçado é que... Pode ter acontecido isso, ela pode ter perdido a configuração de BIOS. Ela já chegou pra mim, ela estava funcionando. Parou do nada. Parou do nada, do nada. Mas, às vezes, pode ter acontecido alguma coisa. Onde que é a BIOS dela? Vamos ver se a gente consegue achar aqui, é pra regravar. Tá vendo essa placa aqui? Ó, essa placa aqui, dá uma olhada aqui, RZ. Olha aqui, ó. Tá vendo esse? Se você olhar esse, você vai ver que ele foi retirado. Tá vendo que ele foi retirado? Olha aqui, pessoal. Olha o C que foi retirado aqui. E foi regravada a BIOS, a placa voltou a funcionar. Então, assim, só que aqui, não dá pra saber onde é qual que é onde é a BIOS. Mas esse amigo meu é o pessoal da Arena Beat, tá? Ele é especialista. Ele é especialista, então ele regravou e a placa voltou, RZ. Então, aqui, eu acho que ele vai saber achar e vai, se for isso aí, a placa volta. Entendeu, pessoal? Então, tá aí, ó. A gente tentou, pessoal, deixa eu baixar aqui. A gente tá tentando ajudar o RZ aqui, entendeu? Então, coloquei o Santo na memória, não foi. É porque, ó, você pode ver que a placa, ela liga, né? Ela tá ligando, ela tá... Que nem aquela, essa aqui, ó. Que nem essa do i3 aqui, ela ligava normalmente. Só que, é... Essa aqui ainda dava vídeo. Só que ela travava na BIOS. Agora, do RZ, ela não tá gerando vídeo e ela tava funcionando. Então, pode ser que corrompeu, né? E você regravando no chip, ela volte a funcionar, pessoal. Tá vendo? É um vídeo mais simples. É uma tentativa... Deixa eu baixar aqui, pessoal. É uma tentativa de salvar a placa do RZ. Mas, infelizmente, o Grão, porque eu falo, eu não sou técnico do RZ. Você sabe disso? Eu sou um cara, eu sou entusiasta e gosto muito de aprender. E pelo que eu tô vendo, analisando placa, que é uma coisa que o Grão não consegue fazer. Por quê? Porque eu não tenho um regravador de BIOS. O meu regravador de BIOS é aquele mais antigo. Que é a BIOS que tem aquelas garrinhas que você puxa, tira a BIOS, né? Como eu já fiz um concerto aqui. Ok, pessoal? Então, assim, é um vídeo mais simples. Mas é legal mostrar que a primeira impressão que eu grão tenho é do RZ, né? Só que, ó, tem um detalhe. Tem mais duas placas, mas é pra testar aqui. Ah, nós vamos testar. Oh, então, bora. Então, vamos desligar essa aqui. Eu pensei que era só uma. Vamos embora. Então, posso desligar aqui, RZ? Então, vamos lá. Não, tá aqui, ó. Então, nós vamos fazer o possível pra tentar salvar essa placa aqui do RZ, tá bom? Ó, fizemos todos os procedimentos. Santo na memória. A memória tá funcionando. Resetamos a BIOS, tá? Trocamos de processador pra que ela não voltou. Agora, vamos testar outra placa aqui. Essa aqui foi a que eu comprei ontem. Eu não sei se tá funcionando. Eu peguei ela bem barato. Olha aqui, o RZ com processador? Não, o processador é o meu mesmo. Vamos ver agora. Agora, vamos ver se essa placa vai funcionar, hein, pessoal. Vamos lá, então, pessoal. Vamos testar lá. RZ, quer fazer as honras? Até agora, tem muita coisa aqui. Ele é o defunto. O defunto tá aqui atrás. Mas a gente dá o futo aqui. O defunto é dar o futo. Ah, não. Aqui, ó. É que o defunto é um chicotinho. Mas manda a barra. Vamos lá? O futo é um chicotinho. Ah, o futo é um chicotinho. Aqui, aqui, aqui. Desculpa. Aqui, ó. E aonde que liga aqui? Aqui em cima, ó. Tá vendo? Ele só tem um jeito de encaixe, então não tem como encaixar errado. Encaixei. Isso. Só deixar aí por cima. Não tem problema. Peraí. Peraí. Ó. Pronto. Ele tá com um pouquinho de passatempo, então dá a DL, né? Vamos lá. Vamos testar a placa que o RZ pagou R$150,00. Gente, será que essa placa vai funcionar? Funcionar foi uma cassada. Vamos ver. Ih, caramba. Por favor. Mas a placa não tá dando vídeo por quê, gente? Essa aqui tá com a conexão certa agora. Tá, essa aí tá. Funciona necessidade de quatro. Ela demora, assim, pra... Não tanto, geralmente. Opa! Opa! Aí, ó. Pronto, pronto, pronto. Beleza. C-MOS. C-MOS. É que acho que a bateria do C-MOS tá ruim. Beleza. Pessoal, a placa tá funcionando. É que não vai dar pra mostrar. Ó. Peraí, eu vou tirar aqui pra mostrar pro pessoal. Peraí, a placa tá funcionando, pessoal. Dá uma olhada aqui. Funcionou. Olha ali, ó. Tá vendo a placa funcionando? Dá pra ver ali, pessoal? Olha lá. Placa tá funcionando. O RZ pagou R$150,00 nessa placa. É uma pechinche, hein? Ó. É uma pechinche essa placa aqui. Pra quem não sabe, é uma biostar essa aqui. E é uma biostar, cara. Uma biostarzinha A320M. Cara, barata a placa. Não, pô. O preço tá bom. E o rapaz falou que não tinha biostar nenhum. Olha isso, cara. A placa tá funcionando, gente. Olha aí, ó. Olha que belezinha. Tá com que processador que você vai colocar aqui? Um. Tá com o Ryzen 3. E eu não vou mudar. Vai ser ele mesmo. Vai ser ele mesmo. Gente, plaquinha top. Caçada top do RZ, cara. Olha aí. E testamos aqui em RZ. Que beleza. Mais uma pra testar ou não? Tem mais. Então, vamos lá. Vamos testar. Essa aqui, cara. Ela não pode morrer, cara. Essa aqui foi difícil de achar, hein? Vamos lá, então. Vamos testar mais uma. Então, a placa testada aqui no canal do Grão da Informática, hein, pessoal? Nossa. Bem, pessoal. Mais um vídeo inusitado aqui na casa do Grão. Acabando com o RZ KTK. RZ, tem que ligar. O RZ vai ligar o... Eu vou ligar aqui. Ele vai ligar a lâmpada. Gente, eu tô sem bateria, gente. Estamos agora aqui com uma placa mãe da ASUS. Uma A320M que parou. Que é do RZ. Essa placa aqui. E nós vamos tentar aqui ver se a gente consegue fazer essa placa funcionar. Né, RZ? Não tá funcionando, né? Essa aí não pode parar, cara. Essa tem que funcionar. Essa aí não pode parar. Então, Lugão... Essa aí eu gosto muito. Eu tô muito chateado porque eu não tô conseguindo fazer. Bem, uma placa que o RZ conseguiu, a gente conseguiu ligar. RZ, faça as ondas aí. Vamos ligar. Cadê o lugar aqui, o painel dela? Eu não tô enxergando aqui agora. Painel, painel, painel. É aqui, ó. Certeza. É aqui. Pode ficar aqui. Já ligou. Vamos lá. Vamos ver se essa placa... Liga. Essa aqui não pode parar, cara. Eu tenho muito amor por ela. Ligou. Calma, a memória ligou. Mas a memória já ligava antes mesmo. A memória já ligava. Mas ela reconheceu a memória. Reconheceu. Mas elas demoram assim pra ligar? Um pouquinho. Vamos guardar uns 15 segundos. Não é pra demorar tanto também. É, porque pela M4, daquela da Birsteira, demorou um pouquinho. Agora foi. Foi. Cara, por que que lá em casa não ligou, cara? Só aqui no canal do Grão da Informática. Na casa do Rizinho não ligou. Aqui ligou. Por que, cara? A fonte leva a fonte. Por que, cara? É, pessoal. É o santo, né, Rizinho? O Rizinho tá fazendo assim graças a Deus. A placa tá funcionando. Cara, essa placa não podia morrer. Eu amo ela. Olha lá. A placa tá funcionando, gente. Eu não sei o que que o Rizinho fez. Alguma coisa de estática, né, Rizinho? Mas a placa tá funcionando aí, ó. Lá em casa ela parou, o Grão. Eu fiquei umas 4 horas ontem tentando mexer com ela. E não ia. Eu trocava processador. A mão santa do Ogrão. Cara, não vai, cara. Beleza, a Rizinho tá prontinha. Vamos fazer o seguinte. Cara, eu não tô nem mentindo. Pra quem vai ver o vídeo, vai achar o Rizinho. Tá de brincadeira. Não, não. Não é verdade. Vamos desligar. Não, não tá desligando, não. Ah, desligou. Vamos desligar. Agora vamos ligar de novo. Cara, eu não acredito, cara. Que voltou de primeiro aqui. Eu não acredito. De primeiro, hein? Não tava ligando. A Rizinho mandou um vídeo pra Ogrão. Então, desiste pra placa, não tá ligando. Ó lá. Às vezes, pessoal, estática. Queda de energia, alguma coisa. Cara, pode ser tanta coisa. Ó lá, ligou de novo aí. Cara, eu não acredito, cara. Ó, eu só tô sendo tecado. Mas ela tá pedindo F1 ali. Deu certo, cara. Eu não acredito. É o lábio do Ogrão, gente. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Eu sei que tá um pouco... Ó. Tá aí, ó. Na BIOS. Placa funcionando de primeira. Só aqui no canal do Ogrão da Informática, pessoal. Tá aí, ó. Beleza? A plaquinha funcionando. Vai rizer contente. E é o que o Ogrão gosta, gente, pessoal. De fazer o... Claro, eu não acredito, cara. O inscrito tem que estar contente. Deixa eu erguer um pouco aqui pra gente... Aí, agora apareceu. Tá vendo? Vamos ter que resolver isso aqui. Opa, tá com 52 graus. Bem... A pasta térmica... Vamos colocar. RZ, RZ... É o seguinte, pessoal. Tá com 52 graus. Se precisar, eu pago. Não tem problema, não. A troca. Vai apagar o quê? Vai apagar nada. Não tem problema. É o seguinte, vamos colocar agora uma pasta térmica. Já que aproveitei que a ASUS já tá funcionando, o RZ vai escolher SnowDog ou em Plastec, RZ? Plastec. Em Plastec. Aqui, ó. Não, essa é uma outra pasta. Essa aqui eu nunca vi. Essa pasta aqui não é boa. Essa é oito de condutividade térmica. Não pode. Mas é melhor que a do Eric, de três. Ele vai ver esse vídeo agora, ele vai achar ruim. Olha, pessoal. Em Plastec, tá? Plastec aí, tá vendo? Eu tô fazendo uma aplicação pro RZ, é parceiro do canal, gera que eu não tenho nem como fazer uma coisa dessa que é, né? Cê já sabe. Vamos lá, então? Cara, a placa mãe voltou. Voltou. Você tem noção que ela voltou? Isso aí, pessoal. Você tem noção, cara? Sabe o que pode ter acontecido, o RZ? Você testou, testou. Às vezes o capacitor descarregou, ela voltou. Pode ter sido isso. Cara, que loucura, cara. É loucura demais, cara. Você vê, a coisa é uma coisinha assim, ó. A informática é uma área que é pra poucos, cara. É pra poucos. Tem que gostar muito. Cara, que loucura. RZ, eu ia pedir só pra você. Ainda tá dando, mas dá um apoio no flash pra mim, por favor. Vou limpar aqui, vou fazer já a aplicação pro RZ. Ele merece, tá? Menino de ouro, cara. Me ajudou. Me ajuda demais, gente. Você usa como o RZ ajuda o ogrão, ó. Tá limpinho, ó. Pode ver, RZ, ó. O RZ vai dar uma testada. Vou passar de... Ó, pode mostrar. Não, é isso, cara. Certo? Limpei. O processador, né? Que é um Ryzen 5A 600G. Essa placa mãe... Tá um pouquinho, RZ. Tem problema aqui, Duas. Você quer que eu tire aqui um vídeo e tirar o processador? Por favor, não. Por favor, não. Eu tenho medo, porque... Cair que tá ganhando, não mexe. Escolha do RZ. Gente, lembrando. O teste foi feito hoje. Hoje é dia... 24. Hoje é dia 24. A gente fez o teste aqui das duas passas térmicas, tá? E eu prefiro em Plastec no processador e GPU em Snow Dog. Ok, pessoal. É um inscrito falando. Vamos aplicar, ó. Mesma quantidade que eu apliquei no computador principal do RZ, tá, RZ? Ó, um esquema do dedinho. Tem que ser esquema do dedo, ó. Será que vai baixar muito agora? Porque tava pegando cinquenta e poucos lá. Não vi agora. E aí, pessoal. O RZ tá mostrando pra vocês aí. Obrigado, RZ. Eu tô de joelho aqui, gente. Ó, olha como é que ficou a aplicação. Certo? Ó, pera só um pouquinho, RZ. Aqui, ó. Cara, o Ogrão é muito detalhista, cara. É isso. Exato. Vai, põe a luz aí. Agora sim, pessoal. Ó, ó. Tá perfeito. Não, tava faltando um pedacinho. Não dá, né? O pessoal vê o vídeo e vai pegar o Ogrão. E aí? Né? Tá perfeito, né, RZ? Tá, tá perfeito. Então, vamos lá? Ó, eu nunca instalei um M3, essa é a primeira vez. M4. O M4. Vamos limpar aqui? Limpa, limpa. Vamos limpar aqui. Pera aí. Vamos colocar um pouco a pasta aqui. E, ó. Vou aproveitar aqui, ó. E vamos limpar aqui, ó. Tá bem sujinho, mas dá pra gente limpar aqui. Ó, pessoal, assim que a gente tem que trabalhar, entendeu? Entendeu? Aqui. Isso aqui tá dando uma esfarelada no... No osso. É, mas aí depois não tem problema. Pera aí, eu vou dar uma assoprada aqui, pera aí, ó. Ó, pessoal, também, ó. Ó, tá. Ó. Certo? Limpei tudo de jeito, tá perfeitinho. Vamos lá, então? Ó, geralmente, o RZ... Como é que você coloca aqui o MD pra cima, né? Não, não, o MD pra... É, pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda, assim, né? Isso, isso, pra esquerda. Mas, pera aí, o suporte lá? Não, ele vai dar certo. Ele vai certinho, ó. Só assim? Isso. Só deixar assim. Lógico, não, não. Depois vai um suporte por baixo da placa-mãe, que aí vai o parafuso. Ah, tá. Mas assim é só pra teste, só. Só pra testar? Só pra testar. Não, é assim, ó. É que eu tô colocando ao contrário. Agora foi. Pronto, pronto. Pronto. Certinho? Certo. Vamos ligar aqui o sistema, certo? Lembrando que esse RZ5 aqui... Tá gravando. Ó, vamos ligar a placa-mãe. Mais em 5, tá? 65 watts de TDP esse aqui. Ó, tá ligado. Vamos ver agora o sistema. Aí, ó. Ó, deixar o cura certinho. Ligou o TK, já deu. Olha, já deu o vídeo já. Ó lá, vou dar o F1. Parece Dell, né? Pera aí. Ó lá, Dell. Ó lá, ó a temperatura RZ. Já foi só. Ó a memória, o clock dela. DDR4-3200. Nossa. Essa placa-mãe ela aceita. Por isso que ela é boa. A Bioshtar não aceita. É 2600. Não aceita? Não, mas aqui tá 2600 aqui. Ela aceita 3000. É, mas aqui é o que manda, ó. Tá vendo? Ah, aqui, ó. Aqui é o que manda. É o perfil da memória. E o ProFIDER já tem 3000. Cara, que pior é a temperatura, hein? Mas só de trocar, gente, já deu 2 graus de diferença. Só trocando a pasta. Tá bom demais. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Certinho? Tem que falar, cara. Tá, então. Você tá com a trava pra colocar, né? Tá, tá aqui. Tá aí? Tá aqui, tá aqui. Mas eu não vou colocar agora, não. Você vai levar sim? É, porque eu vou montar lá em casa, lá. Ah, entendi. Eu não sei se hoje. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar. Tem mais alguma coisa pra gente testar, Rizê? Cara, a Mância deu... A Mância não deu pra gente fazer. Vamos fazer a regravação de Bios. A Mância deu ruim. Ah, essa aqui deu 2, Rizê, que ele queria. Essa aqui voltou a funcionar. Troquei a pasta térmica pra ele. E aquele que comprou pagando 150 reais funcionou também. Rizê, você tá no lucro. Tô. Tô no lucro, tô. Se a Mância voltar, cara, é que ele não vai mais lucro ainda. Cara, vamos tentar salvar essa Mância daí. Eu acho que é uma regravação de Bios, tá, pessoal? Então, eu vou levar pro amigo meu da Arena Beach, o Guilherme. Ele manja, mas que vai ter que, acho que tirar, de soldar, né, a Bios da placa. Tá bom? Pessoal, agradeço aí o Rizê, ó. Segurando o flash, cara. Loucura o vídeo hoje, hein, Rizê? Agradeço os patrocinadores do canal, não vou falar de novo, mas vamos lá. Ion Piscinas, Balão da Informática, Snowdog, Implastec, Tec Tudo e NN Informática. Rizê, muito obrigado. O Guilherme da Informática agradece, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.